Música Eu sou o William Molinari, na verdade sou o Botix também, vocês podem me chamar Mas ninguém me chama de William Isso é verdade Rafael É... Então, pergunta que eu não queria falar do Guru SP né Cadê o Ruby? Tipo, e o Mario né? Cadê o Mario? Então, cadê o Ruby? Eu comecei a... Quando eu comecei a brincar com o formamento de jogos Inclusive a gente foi com o Grosso A gente foi... Bruno Grosso A gente foi fazer... O Itaú... Como é que é o Itaú? Game Genes? Itaú Cultural, o Game Genes e Itaú Cultural A gente fez o joguinho sem mais e mais e tal Aí foi isso aí que começou o formamento de jogos Só que eu sempre trabalhei com o Ruby né, muito tempo já E eu queria brincar com o Ruby pra fazer jogos Porque eu acho divertido pra caramba o Ruby Então... Eu baixei uma Gen que se chama... Gossu... O Gossu... Mas é bizarro falar isso Mas é japonês, então não sei se vocês deveriam saber falar É Gossu Então... Eu baixei essa Gen, usei esse projeto aqui pra quem quiser ver depois Foi feito com o Ruby A cara dele... A cara dele é mais ou menos isso aqui A ideia é ser um arcanoide simples Pra quem não conhece arcanoide Tem aquela velha... Aquele monte de quadradinho A bolinha bate e vai destruir os quadradinhos Só não tem os quadradinhos É só não tem os quadradinhos Foi esse resultado que parou É... Então... A ideia é que... Tipo... Fosse baseado em sistema operacional Cada... Cada... Barrinha aqui embaixo de um sistema operacional Você começaria com um Mac Se você ficasse melhor você viraria Linux E se ficasse pior você viraria Windows É... Aí você ia destruir e tal Ia ter vários power-ups Só que... No fim das contas Foi assim que ficou né O que eu usei foi o Ruby93 Pra quem quiser baixar lá e instalar as coisas do Gossu Vai rodar de boa E... O VRSTRAC E o SDL Gossu Que é uma... Na verdade ele é um... Ele foi feito em C++ E ele é uma extensão nativa Pra poder rodar em Ruby também É... Então né Porque... Se eu tava querendo brincar tanto com Ruby Por que eu to falando que é uma ideia de game 10 com HTML5 né É... Primeiro foi a motivação É... Eu tava... Comecei a desenvolver com Ruby e tal Aí comecei... O que eu queria provar Pra mim mesmo provavelmente né Era que... Eu conseguiria testar as classes e tal Fazer os testes bonitinhos E garantir que... Você vê muita notícia aí Que os caras usam um pouco o teste pra jogo Tem gente que usa Tem gente que não Aí tem toda aquela polêmica Aí eu falei Pô... Eu quero testar e ver se eu consigo Ver se isso é útil realmente no desenvolvimento de jogos Porque a gente sabe que a gente consegue testar Por exemplo... Interface né Você tá lá Como é que você vai saber se Quando ele bateu na parede ficou bonito ou não ficou Como é saber né Aí... A ideia que eu fui separar as classes Testar todos os... Os métodos que... Sabiam o sentido de testar Por exemplo Naquele jogo ele batia nos cantos né A bolinha Toda... A classe que tratava cada uma dessas coleções Tinha testezinho Me ajudou pra caramba a testar E eu consegui fazer isso Tava lá testado Beleza pô... Então eu acho que a minha motivação Não... Não foi muito pra frente Porque o meu... Meu objetivo Fechou ali né E eu já tava achando divertido Fiz um joguinho Comecei a fazer um joguinho E já que desencanei É... E outra coisa que me veio na cabeça Foi a distribuição né Eu falei Puta que legal Tô fazendo um joguinho arcanoide Dá uma olhada aí Como eu faço? Puta... Você instala... Você vai falar um 100++ Tem que ter... Já... Foda né Aí eles... E eles precisavam ser muito ruim pra Windows também Existe o Ruby 2.exe lá Só que cara Dá até tristeza Passa por favor Aí eu falei Puta... Então vamos ver uma coisa Uma linguagem legal Pra trabalhar Que... Que seja fácil de distribuir Que todo mundo já tenha um ambiente e tal E eu sou todo dono de Javascript Gosto pra caramba De trabalhar com Javascript Trabalho com ele há bastante tempo né Falei Pô... Então por que não fazer em Javascript né Aí... Depois de escolher Javascript Eu tinha várias opções Eu podia... Ou escrever uma coisa do zero Ou... Tipo... Escolher algum framework Alguma engine Que me ajudasse nesse trabalho aí Algum código que alguém já tinha escrito né É... Por favor... Aí tem as vantagens e desvantagens Qual que é? Se eu escrevesse do zero Eu ia ter... Menos código E arquivos menores A gente sabe que com o web aí Você vai ter aquele Javascript Um monte de Javascript baixando na página Quanto menor esse daqui melhor né Vocês estão me ouvindo bem aí? Agora tá falhando É... E eu conhecia todo o código né O código Se eu implementei Não precisava entender como a gente funcionava Ou... O trade-off de cada engine aí Eu ia conhecer todo o código E eu ia poder ficar fazendo um microtuning né Tipo... Entra lá... Puta... Esse pedacinho aqui dava pra mexer um pouquinho Esse pedacinho dava pra mexer um pouquinho Que quando você tá usando uma engine não faz sentido né Se eu fazer isso você usa o próprio código Senão você não consegue atualizar depois por exemplo E tem as desvantagens né Lá vem mais uma engine Puta... Tipo... Já tem esses 530 engines aí Eu vou começar a desenvolver meu jogo Aí eu vou falar Puta... Isso aqui vai ser útil pra alguém Aí eu vou lá e crio uma engine Que nem todo mundo fez né Aí se for pra fazer isso Eu cato uma engine e me contribuo né É... E esse é o problema né Eu contribui com nenhuma outra E... Eu ia ter que construir algumas ferramentas né Por exemplo Pra criar o level daquela parada Eu ia ficar colocando lá 0, 0, 1, 2, 0 Pra poder criar a parede e a gente lascar né Aí eu terei que criar um level editor decente Pra poder criar o mundo Isso aí também tem tipo É... Compile de javascript Pra poder minificar E lançar o jogo como um arquivo só Isso tudo eu ia ter que ficar em governo a mão Pra você fazer minha própria engine Aí decidi escolher a engine né Falei puta... Então vamos deixar a engine pra... Vamos deixar o código do 0 pra lá E ver quais são as engines que tem disponível E escolher a que fica melhor pra mim É... A primeira que eu olhei foi essa line.js É... Mas a parte de mobile dela Eu achei bem ruinzinha na época né Estou falando da época Faz um ano já Eu olhei e falei Puta... O mobile dela tá muito lerdo Isso tinha um joguinho de cocô de vinho lá Isso foi muito ruim Eu já quero Pra mobile Aí eu passei Fui olhar a craft Puta... Documentação boa Engine legal Mas não tinha quase nenhum exemplo na época Falei puta... Olha que legal esse joguinho Desenvolvido com craft.js Aí eu desencanei Apareceu esse jogo É... Aí eu fui... Ele já tinha feito O Reconquest Que foi um jogo que a gente fez Como o Playb né Que é o grupo Que a gente usa o nome desse grupo Era eu, o Rafael O Cross Que acabou de sair E o Altair que não veio Aí a gente tinha feito O JavaScript Reconquest Usando essa Kiwabara Nesse meio tempo Eu virei maintainer dessa lib aqui É... Porque o... O primeiro desenvolvedor dele Era o italiano né E ele tinha desencanado Ele falou... Puta... Não... Eu tenho muita coisa pra fazer Não vou conseguir manter Aí eu falei... Bom... Mas tem maior progresso Então pega aí e se vira Aí eu peguei Crirei GitHub Comecei a mexer no código e tal E eu acho muito legal essa lib Então era uma dos fortes candidatos A ganhar esse concurso aí de lib E tem Impact.js Pra quem não conhece A Impact.js Acho que é um dos frameworks Mais famosos aí Pra Javascript Pra desenvolvimento de jogos Com Javascript HTML5 É... Só que tem um problema né Morre 100 mandos aí nessa brincadeira 100 dólares Se você olha no site da Impact lá 99 dólares pra você comprar a licença É claro que você pode É... Por desenvolvedor Por cada desenvolvedor Teria que ter uma licença De 100 dólares Cada um da sua equipe Teria que ter Sem designer Sem ilustrador Teria que ter uma licença Todo mundo que se envolvesse Diretamente com a criação do jogo Teria que ter uma licença É lógico que a gente Você pode fazer o modo Varza Você vai lá embaixo Mas fazer Varza O favorico usaria qualquer outra E ela é muito boa Só que aí... 100 dólares né Eu sou o mendigo virtual Se eu puder não gastar com Com coisas, softwares que eu posso usar Qualquer outra coisa Eu prefiro usar né É... Aí rolou a promoção A promoção de Natal Desarramente Eu tava lá no canal de IRC O Dominique que é o cara Que cria a lib E falou lá Aí pessoal Tô fazendo uma promoção de Natal aí Vai sair por 49 dólares a Impact Aí eu falei Puta legal Aí eu mandei pra galera Aí eles falaram Puta acho que anima de comprar hein Aí a gente ia comprar 4 Aí a gente entrou em contato com o cara E aí Quanto que você faz pra 4 cara? Aí ele fez sei lá 150 Cento e tanto é Não lembro quanto Cento e tantos dólares No final saiu 30 dólares pra cada um É o que lá É aceitável Pagar 30 dólares pra... Pra um negócio bom né Aí a gente faz pelo menos uns testes Aí Escolhemos a Impact E... Aí algumas... Mostrando algumas features dela Esse daqui por exemplo Eu levo editor É... Vem junto já É totalmente web Você... Você precisa subir um servidorzinho né Ele foi feito com... As partes server-side foram feitas com PHP Só que... Aí a gente fez uma versão Ruby por baixo Pra poder evitar de subir em PHP Pra poder subir muito coisa Mas a gente já tem o ambiente Ruby né É... Aí fez o... Isso daqui é tudo JavaScript E é bem bonitinho Bem útil Separa camadas e tal Isso foi uma coisa muito útil pra mim também Como você pode perceber Pela minha camisa Eu sou designer Então... É... É... Tem layers Tem... Diversas opções pra você usar É... Você não precisa programar nada E você consegue fazer um level A partir de sprites Que... Foi bem útil pra gente É... Isso foi um... 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 Um bom ganho assim Que eu não consigo ver Nas open source Eu não tenho nenhuma neverdita Infelizmente É... Dá pra ver mais ou menos Esse código aí? Se não der também Depois eu acho que eu vou mostrar E vocês verem lá Mas... Essa é a ideia Isso aqui é uma... Um código de entidade do... Tempact Se você for ver é bem simples Ele usa um esquema Pra quem conhece o require.js É bem parecido Define o módulo Faz require do que ele precisa E define a função aqui O código dele é muito bem feito Ele tem uma entidade Segue o... O esquema de entidades do JavaScript Eu não lembro qual é o nome do cara John Revine Sei lá Uma coisa assim Que ele... Ele desenvolveu esse esquema de entidades Ele... De herança Aí ele usa esse esquema de herança E define coisas Coisas interessantes Tem algumas flags próprias pro... 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 Lot-master lá Que é o level editor Por exemplo Isso daqui Se você colocar em uma entidade Ela não aparece no level editor E tal E tem tantas coisas legais E é um código bem chuto e simples assim De manter E... Se você for ver o jogo inteiro Esse aqui é o... Código do jogo Se for ver o jogo inteiro ele tem isso aqui de arquivos, tendo em conta que esses aqui são arquivos gerados pelo level editor, então o resto, o que eu desenvolvi foi esses caras aqui, até aqui, coisa simples e já traz um valor legal, pra quem quiser ver esse jogo aí, a gente fez, mas ele é open source e tal, é open source querendo ou não, é porque é javascript, só que você quiser ver como ele foi desenvolvido realmente, só olhar lá, o único que não tem é o código da engine, que a engine é paga, então tá todo o código que a gente desenvolveu e eu ranquei o código da engine lá, quem quiser dar uma olhada nas coisas que a gente tá fazendo, só acessar play, tem o site, tem um monte de coisa lá, e falar do protótipo, agora, o que que aconteceu, a gente comprou a impact.js e falou assim, pô, a gente precisa fazer alguma coisa com essa porcadeira, vai deixar o valor gastar 30 dólares a toa lá e matá-lo, aí o, pegou o código da impact.js e começou a fazer um protótipo, aí o Rafael mandou assim, pô, já sei, a gente podia fazer esse jogo aqui, aí eu olhei esse negócio e falei, caraca, esse negócio é muito da hora, cara, geralmente meus jogos são 3 quadrados andando, aí eu vi de um cabelinho, estilo mais fundo preto, eu falei, puta, da hora, isso vai ficar um estilo da hora, e nessa mesma hora me lembrou do, do Goals and Goals, que eu sou muito fã do Goals and Goals, que é um dos jogos que eu mais curto jogar, porque ainda vai ser um jogo difícil pra caramba, aí eu olhei o estilo de arte, inclusive essa arvorezinha parece pra caramba o garminha que tem lá, aí eu falei, puta, da hora, parece que o cara desenvolveu, aí a gente começou a fazer esse primeiro protótipo, primeira brincadeira, aí saiu esse levelzinho assim, só pra testar, foi o primeiro level que ele se movia, que eu vou até numa imagem, aí ele se movia, dava pra lá e pra cá, caía, e aí a gente conseguiu testar as coisas simples de gravidade na impact, por exemplo, é que aqui não, já tá, por exemplo, esse esqueminha que ele caía aqui e a gravidade se movia sozinha, foi coisa que eu não precisei implementar, a impact já dava de graça. Nesse momento a gente começou a fazer um fine tuning dos movimentos do personagem, né, o peso dele, como ele se movimenta, como é o pulo, tudo, e a gente foi se baseando em alguns jogos que a gente já conhece, e também jogando e vendo como ficava. Aí a gente começou a fazer os mockups, né, usando o levelzinho, a gente falou, puta, vamos começar a ter uma ideia do que vai ser, a gente fez esse level, muito bem feito, assim, que era só, era só um spread quadrado, foi redesenhando pra gente ter uma ideia de por onde vai passar, se ia ficar legal, se ia ficar divertido ou não ia. Nesse estágio a gente viu também, por exemplo, ele tem um pulo que ele vai numa altura X, será que ele consegue alcançar uma plataforma? A gente foi fazendo esse level vertical pra ver se, o que a gente conseguia fazer em termos de fase, né, se ele conseguia pular, se ele teria que ter um pulo duplo, ou se ele consegue subir rampas ou não, e a gente testou nesse level aí. Foi nesse momento que a gente introduziu, a gente introduziu, assim, com mais esforço o pulo duplo, porque ele faz totalmente parte da ideia do level design. Fala aí. Bom, nesse ponto, a gente começou, era um protótipo só pra testar a engine, e a gente começou a se envolver com o jogo, e a gente resolveu fazer um jogo de verdade, e a gente sentiu a necessidade de ter uma história, ou algum modo de justificar as coisas que estavam acontecendo na tela. Basicamente, simplificando bem, é o feiticeiro malvado, ele lançou uma maldição sobre um guerreiro que se transformou num esqueleto. Esse esqueleto, ele, conforme as fases, ele tem peças de quebra-cabeça espalhadas, quando ele pega essas peças, ele começa a reconstruir a memória dele e as habilidades dele. Então, a ideia é que ele comece como um esqueleto e, no fim, ele termine como um humano, com todas as habilidades que ele tinha antes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre art design, mais ou menos o processo como eu fiz. Bom, por que pixel art nessa escala, né, tão pequena? Vários sprites aí tem 8x8 pixels ou 16x16 pixels? Primeiro, que eu gosto desse estilo. Segundo, como eu falei, eu tive muita experiência com RPG Maker, principalmente em 2003 na época. Mexi muito, fiz muitos gráficos pra ele, então é um estilo que eu tô acostumado. O meu trabalho de verdade é interface design, então eu tive também que fazer muitos ícones pequenos nessa escala, pixel a pixel, inclusive esse é de um projeto trabalhando no momento. Também tem experiência com Recon Quest, que é o jogo que a gente fez na Global Game Jam, eu, o William, o Cross e o Altair, e foi nesse estilo também, tinha sprites um pouco maiores, e nesse momento eu percebi um problema que tá na animação que eu falo daqui a pouco. É, mas pra constar, esse era o Recon Quest que a gente queria que ficasse. Ah, é? Não tem isso, isso, não tem isso aqui. É, tem várias coisas que eu não encargo no final. É, o demo da Impact é muito bom, joguinho perfeito, terminado, e ele me encorajou também a usar pixel art. Mas também tem outra coisa, eu sou péssimo em animação, então fazer animações nessa escala de 8x8, 16x16 pixels, fazer uma animação convincente é muito mais fácil. fazer em 32, 32 ou mais, é muito mais difícil alcançar a fluidez da animação, como no caso do console cursor. O que é isso? Bom, ferramentas que eu usei, basicamente Photoshop CS6, e como que eu usei pixel, a Pencil Tool, um pixel com bastante zoom, se vocês quiserem mais detalhes depois a gente pode tirar umas dúvidas depois, como eu fiz isso. O apelo que eu tive foi um clássico moderno. O que eu quero dizer com isso? Eu queria que tivesse o feeling dos jogos antigos, mas ter uma liberdade a mais para usar ferramentas mais modernas. O que eu usei? Paleta de cores, por exemplo. Eu não me limitei, como eles se limitavam antigamente, a 8 cores, 256 até 105 mil. Eu usei todos os 16 milhões de cores. Então, não todos, mas eu me dei essa liberdade, esse luxo de poder usar uma escala maior de cores e não me limitar a uma paleta. Tem um adendo nisso daí. A gente poderia ter usado bem menos cores, daria para ter usado, e isso reduziria também o tamanho das imagens, reduziria um monte de coisa. A gente escolheu por usar com bastante cor, para poder dar mais liberdade de trabalhar também, e para não ficar se limitando mais. Se a gente fosse querer, capturando performance, a gente tinha usado, sei lá, PG8 para fazer, Davi. Mas, apesar disso, eu me limitei pelo estilo. Então, você pode perceber que se você for contar o número de cores que a gente usou, ela não é muito grande, esse número. Então, foi mais pelo estilo que eu me limitei às cores e foi pixel a pixel. O Alpha, do PNG24. Eu me dei o luxo também de usar a transparência e o canal Alpha do PNG. Por exemplo, nessa vela, a gente não dá para ver direito, mas ao invés de eu ter que fazer a vela atrás de vários, diversos backgrounds, eu faço uma vela só com uma transparência na luz dela e eu coloco em cima do background que eu quiser. Aqui eu vou mostrar um pouco do concept art. Esse foi o primeiro concept do personagem. Primeiro concept do level. É mais para ter o feeling, paleta de cores, o que é usado aí para frente. Esse é um objeto que não entrou no demo, é para ser um teleporter para as outras fases. Mais ou menos em concept. E vou falar agora sobre level design. Começou mais ou menos assim. A gente ficava no Skype, eu dava um share screen com o William, eu ficava no Photoshop e a gente ia meio que rabiscando as coisas, vendo mais ou menos o que a gente ia fazer. A gente acho que nunca teve experiência com level design, então foi uma coisa nova. E a gente começou já com uma coisa um pouco difícil, que é explorar outdoors com indoors, na mesma fase. Isso foi inspirado pelas fases underground do Mario antigo, que tinha esse elemento bem bacana. E aí o William chegou com uma ideia de a gente explorar a verticalidade do mapa. Eu não entendo aquela palavra não. Eu falei, vamos fazer um mapa que ele cai, puta da hora. Ao invés de fazer uma salsichona assim, a gente ia fazer algo que tivesse diversos níveis de altura e partes underground também. E aí a gente chegou num mockup assim. Esse era mais ou menos o jeito que eu usava para explicar para ele o que eu estava pensando. Então a nossa ideia, no primeiro level, era fazer como se fosse um level tutorial, mas que não ficasse enchendo o saco do usuário com os jogos atuais. Tipo, faça isso, faça aquilo. A gente queria que ele entendesse conforme ele fosse jogando. Então, por exemplo, logo no começo, na parte de cima, ele vai ter que fazer um pulo. Quando ele chegar na próxima parte, ele vai ver que é mais alto, ele vai ter que usar o pulo duro. E aí ele é apresentado diversos elementos, como o risco, que é a lava que pode matá-lo, um risco que ele vai ter que assumir, que é se jogar aqui nessa plataforma, os diversos inimigos ali, que são os shooters, e atingir o objetivo. Só para anotar, isso aqui começou todos os desenhos do Rafael, do level design. Continua. Aí entrou uma coisa. Dificuldade, como eu disse, a gente não tinha experiência em level design. Era tudo empírico mesmo. Então, a gente teve muita dificuldade de começar a fazer outras fases. A gente fez a primeira, estava mais ou menos, estava aceitável, mas a gente teve muita dificuldade de fazer a segunda, a terceira e a quarta. Qual foi a solução? Antes a gente fazia por Skype o screen sharing do Photoshop. Qual foi a solução? Google Docs. A gente tem uma pasta no Google Docs e a gente começou a criar drawings. E de forma colaborativa, a gente fez muito facilmente. O William também colaborou muito nisso, que desenhar quadrados, só tranquilo. Para quem não conhece o Google Drive, um Google Drawing, consegue os dois entrar na mesma ferramenta e você vê o outro cara desenhando em cima, você desenha embaixo. Não precisa, tipo, ser um, por exemplo. Era rápido, isso, daquilo. Não, 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 tenta isso. Agora sobe uma linha. Não, vertical. Não sabe. Aí agora, tipo, eu ia lá fazer um quadrado e ele ia transformar num bagulho legal. Inclusive, a segunda, terceira fase, se não me engano, foi a ideia do William. E eu só peguei elas e dei uma polida e simplifiquei um pouco. E aí, você pode ver, gerou vários arquivos aí, revisões e tal. A gente foi fazendo os levels dessa forma. Esses são os meus desenhos. E você pode ver que isso é o mais importante, né? Você tem os quadrados, você sabe mais ou menos a distância dos pulos. Você sabe quais são os desafios, os objetivos. É, você consegue validar de forma bem rápida, porque é bem fácil de usar, tipo, um PowerPoint. Então... E era fácil de passar também. Porque, às vezes, eu cheguei lá pra ele, olha só isso aqui. Fazer um quadrado ali. Puta, legal. Senão, eu ia ficar, não, quadrado, quarenta e cinco, zero. Eu ia ficar passando coordenadas até ele entender o que eu queria dizer. Bom, agora a respeito do áudio, né? Como é que a gente fez? As músicas, eu fiz uma seleção de umas músicas no Free Music Archive. E buscando, basicamente, se vocês quiserem buscar também, Tiptoons. É uma desse tipo de música 8-bits. E eu procurei algumas músicas, viu que encaixava. Coloquei num projeto. Nesse estágio aqui, já é bem avançado no desenvolvimento. Então, eu já estava bem mais à vontade. Então, eu já conseguia colocar as músicas pra tocar, eu mesmo sozinho. Efeitos sonoros. Eu fiz os efeitos sonoros desse programa, CFXR. Que é um port pra Mac, de um que chama SFXL. Que é pra Windows. Que é pra Windows. Eu acho que tem pra Linux também, se eu não me engano. Eu acho. É... Basicamente, você muda uns parâmetros, umas barrinhas e ele vai gerando sons pra você. É muito fácil de usar. Todos os efeitos sonoros do jogo foram feitos nele. A edição, agora, foi o William que fez. Ele tinha arquivos muito grandes. Estava pesando muito os arquivos de música. Mesmo sendo Tiptoons 8-bits, estava pesando muito. Pra mim, porque é web. Então, a pessoa vai ficar baixando toda hora, mesmo com local storage. Fica muito pesado. Aí, o William foi fazer a edição. Então, pra quem não sabe, quando você vai rodar, por exemplo, esses tipos de áudio no Chrome, você tem que rodar em P3. No Firefox, você tem que rodar o AGG. Eles não entram em consenso, tem que ter os dois. Isso não é triste. É... E a gente tinha, por exemplo... Eu tive que mexer não só no... Tipo, diminuir qualidade e tal. Eu tive que ir cortando música. Tipo, essa música que encaixa melhor nessa parte do jogo. Aí, jogava, cortava a música, colocava, o que estava legal. O que não estava terminando antes, não estava dando os ruídos esquisitos. Que ainda mais se testando em vários browsers. Tem browsers que rendem estranhos. É bizarro. É... Cadê? A gente tinha que ter um... 1.4 Mega. MP3, OGG. E... Esse tipo de coisa. Imagina, o cara vai baixar... Aqui no celular a gente tirou algo, mas... Imagina o cara vai ter que entrar no jogo e baixar, sei lá... 2.5 Mega de música. É meio triste. Mesmo hoje com banda larga, é meio que inaceitável você entrar num site e ter que baixar 4 Mega de arquivo ou de resource. Aí a ideia era baixar o máximo possível isso. É... Aí se for ver hoje... Esse aqui foi o quanto eu consegui reduzir. Cortando música, deixando o tamanho certo. Reduzindo qualidade para um... Tipo, o mínimo aceitável. Você fala, puta, a partir daqui fica ruim. Aqui já está legal e não está no tamanho de arquivo. Aquelas músicas lá de 1 Mega foram para 300 KB. Acho que era maior. 300 KB. De 1 Mega.4 para 300 KB. É... Fazendo uma conta de padeiro aí... Fica de 2.5 Mega antes para 1 Mega no total. Contando todos os arquivos. E olha que ali tinha mais arquivos do que anteriormente. Porque a gente participa lá no música. Eu botei no Git e não tinha música lá. E a otimização também, se eu pegar um gancho aí... A gente não fez só nas músicas. Os levels também tiveram que ser cortados. Porque tinha levels muito grandes que... A maior parte deles não era visível na tela do usuário. Então a gente deixava bem rente até o limite que a pessoa podia enxergar. E a gente cortou muita coisa. Até nos gráficos. E isso aqui é aproximado. Então a gente não fez a conta exata com conta de padaria mesmo. É... Então... Terminou o... Meio que terminou assim. A gente colocou todas as fichas que a gente quer no joguinho. É... Aí... Deixa eu... Deixa eu... Uma das partes que eu estava mais esperando para mexer. Era fazer essa coisa funcionar nos celulares. É... A gente sabe que... Quem corre... Quem já mexeu com o jogo. Quem sabe que HTML5 não está tipo... Nossa... Para o celular é só fazer um jogo HTML5 que vai ficar fluido. A gente sabe que não vai ficar. Mas eu queria deixar ele funcionando. Porque... A gente sabe que o... Que os Brawners estão evoluindo aos poucos. Os celulares estão evoluindo aos poucos. E eu quero usar ele para testar. Eu quero ver como que está funcionando. Um stunt funcionou. Cada... Cada celular que eu pego. Tudo já vai montar meu jogo. É... Então... Aí... Nesse momento eu comecei a testar. A otimizar. E... Passei a gente com umas duas semanas só fazendo isso. É... Tive... Eu não... Eu não... Eu não tenho... É... Iphone... Ipad... Mas... Aí... Eu tive que pegar... Eu peguei um iPad emprestado de um colega meu. Porque ele estava com um bug muito bizarro. Você consegue abrir esse link? Acho que não, né? Acho que não. Tá... Depois eu vou mandar a palestra. Vocês olham... No iPad você ficava apertando jump. Aí ele começava a piscar, piscar, piscar... E... Um negócio aleatório. É... Na verdade qualquer mobile Safari. Ficava bizarro assim. Aí eu testava no Android e não funcionava. E aí tive que pegar o iPad e ir no Git fazer um Git... Como é que é o nome dele? Enfim... É um Git que você vai testando commit por commit. Vendo qual que é o commit que tá certo. Bissect? Bissect. Tive que fazer um Git Bissect em toda a árvore. Para descobrir onde foi introduzido o bug. Aí eu fui lá. O Git Bissect Good. Git Bissect Bad. Good Bad. 10 anos. E esse bug apesar de ser uma das melhores performances foi no iOS, né? O iPhone 4S e o iPad novo foi uma das melhores performances que a gente teve. Mas tinha esse bug bizarro. É, mas tinha esse bug bizarro. E depois a gente... E a gente jogava, né? Não dava pra jogar. E qual que é o problema? O problema era... Quando você joga... Depois vai ter o link se quiser jogar. Você pula. Ele pega um ossinho pulando, né? Que era uma besteirinha que a gente fez. Se esse ossinho pular, você destruiu o iPad. Não sei porquê. Mas é com muitos felizes. É... Android Browser também, ó. Uma bosta. Android Browser é triste, cara. É... Primeiro que antes do Android 4, todos os Android Browsers não tem multitouch. Então você não consegue andar e pular. É nunca, Dani. O cara só tava pulando ou só andando. Então não adianta você não ficar jogado o jogo. Mas a partir do Android 4, você já consegue jogar no Android Browser. O que não faz muita diferença, porque ele vai morrer. Conseguir jogar agora. Ah, ele sabe. Então, aí tem... Mas o Android Browser rolou vários problemas. A performance dele é triste. A gente começou a desenvolver vários parâmetros pra poder sair disso, da performance do Android, que o Android Browser é muito ruim. O Chrome funciona muito bem. Quem tiver Android 4 pra instalar o Chrome e testar depois, fica legal pra caralho. O problema nem era do device, né? O problema era do browser. É, o problema era do browser. O browser é muito ruim. E, cara, comecei a testar, né? Aí testei no iPad, testei no iPhone, no iPhone 4S. Aí pegava o celular da namorada e ia testar e não funcionava, porque não tinha multi-tunch. Aí o meu celular. Aí peguei o Galaxy Nexus pra poder... Galaxy Nexus não. O Nexus 7 pra poder testar. E cada um desses aí, eu tinha que começar a modificar a tela pra ver se funcionava bem. Tirar a funcionalidade pra ver se ele não perdia tanta performance pra ficar, pelo menos, jogável. A média, tipo, fazer uma média de cabeça, assim, vai ser mais ou menos uns 30 FPS. Contar todos os devices que eu testei. Mas senti chutando alto, assim. Porque, geralmente, ainda fica um pouco baixo. Ainda sente um pouquinho de lag, assim. Principalmente, uma coisa bem interessante é que você sente o garbage collector passando. Porque ele... Dá aquelas travadinhas. Aí isso é meio ruim. Mas isso depende do tipo de device. O device mais novo já tá bem aceitável. É, inclusive, entre versões pequenas dos devices, tipo o 4S e o 4 iPhone, a diferença de performance é ridícula. O 4 ele fica com o 15 no máximo frames por segundo e o 4 é a espada perfeita. O 5 até mais. E aí a gente começou a fazer uma coisa que não era bem a ideia. Apesar de a gente saber que o Biolab, que é aquele joguinho que ele mostrou que é da Engine, faz. Eu não queria ficar fazendo fallback pro celular. Mas, por exemplo, ficava 2 frames por segundo no Android. Era ir jogado. Não conseguia nem andar, cara. É tenso. Eu falei, vamos começar a fazer fallback e tirar coisas que... Que assim, vai deixar o jogo, pelo menos, jogar. Você consegue andar no level, chegar até o fim e tal. Mas não vai ter firula. Não vai ter, tipo, desenho bonito por trás. Não vai ter a luazinha que fica passando no fundo. Aí eu criei um terreno bem pequenininho. Só com as partes onde tem colisão e deixei ele funcionando. Isso funciona no Android Browser. Aí eu criei dois tipos de... Não, são três tipos, na verdade, de fallback. Tem esse fallback full, que é só um terreno bem fininho. Tem um fallback mais ou menos, que ele só tira algumas camadas. Que são as camadas, tipo... Que não vai atrapalhar o level normal. E o modo normal que carrega tudo. Que é o que carrega no desktop até agora. Isso é uma vontade do Veldmarser também. Que a gente consiga criar vários layers e a gente só desabilitava os layers. Que, sei lá, layer de objeto ou layer de enfeite do level. Não é necessário para o jogo. Apesar de ele acrescentar um lore e coisas assim. Mas ficar bem jogável. Então a gente desabilitou alguns layers. E aí a gente serviu bastante a fazer esse tipo de coisa também. E isso aqui, pra mim, é uma das partes mais importantes da fallback. Porque, tipo, tudo o resto você pode ler na internet. Se você quer ler código da IPEX, você vai ler na internet. Se você quer pegar o nosso código, você vai chegar aqui e mostrar o código e ir embora. Agora isso aqui é uma legal experiência que a gente passou nesse tempo aí. Primeiras coisas que a gente usou... É mais pra dizer como que a gente passou por as plataformas aí. Eu uso Linux. Eu usava... Eu cheguei a comprar Mac na época. Tava usando Mac. Achei uma bosta. Vendi. Aí como eu voltei pro Linux de novo. Rafa usa Mac há bastante tempo. E tudo casou muito bem assim. Como é JavaScript, HTML5. O que eu precisava eram poucas ferramentas pra desenvolver. Eu precisava de coisa específica de Mac. Que eu achava uma porcaria. Tem que ficar dependendo de uma plataforma. O servidor era Ruby mesmo. Então funciona default nos dois. Então não tem problema. Então, basicamente foram ESP essas coisas que a gente usou. Kofa também usa VIN. Pizaramente. Primeiro designer que usa VIN, graças a Deus. VIN, vitorioso. Eu também uso VIN. É que eu também passo Frontend. Então eu faço HTML CSS desde, sei lá, 2008 eu uso VIN. Tá, porque eu vou me mostrar no vídeo. Então, aí a gente usou o Chrome como plataforma principal. Pelo menos eu usei. Você usou também, né? Chrome. Sim, sim. Então, eu desenvolvi sempre em cima do Chrome. Eu uso a versão dev do Chrome. Foi mais tarde, assim que a gente começou a testar nos outros browsers. No começo era só Chrome mesmo. Canário? É, o Canário. Eu uso ele do Arch Linux. Estou no Arch Linux agora. Aí sempre fica atualizando pra última versão do Chrome que o Google lança. Inestável ou não. JavaScript e o Ruby pra fazer os esquemas de servidor. O resto era só mic file e outras coisas assim. E agora o tempo investido. A gente levou 26 sprints. Isso é uma coisa legal. A gente foi dividindo em sprints, né? Era mais ou menos um scrum, assim. Todo fim de semana a gente conectava no Skype x horário, x dia quando dava. E falava, vim aí, o que você consegue fazer? Puta, a semana tá uma treta. Eu vou conseguir só fazer o jogador pular. Eu falava, tá bom. Eu pego o que você conseguir aí. Aí, ah, eu vou conseguir fazer um desenho de não sei o que. Aí tudo bem. Aí chegava, passou a semana que vem. O que a gente queria garantir era que as coisas que você pegou seriam as coisas que você entregava. Se você não falar assim, puta, eu não consigo fazer nada, foda-se. Não faz nada, deixa que eu faça tudo sozinho. Mas é, isso é uma coisa importante. É uma disciplina, né? A gente fala assim, por favor, pegue o bagulho e entregue. Simples assim. Se não quiser fazer, simplesmente não pegar. Tem uns slits, mas foi bem pouco. A gente conseguiu seguir assim, na maioria das vezes, entregando o que a gente prometia. Mesmo que fosse, ah, vou fazer o gráfico da vela. Eu entregava no próximo 15 de semana. Aí a gente demorou 26 splits. 10 cada splits era uma semana. Basicamente a gente dividia em tudo também, né? A gente tinha um arquivo markdown lá. A gente colocava, cada semana tinha uma pequena listinha de coisas que a gente fazia, com o nome, quem tava responsável e a gente marcava com o que tava feito ou não. Quatro horas por semana, mais ou menos. Isso é o que eu tentava estipular do meu tempo, pra não tomar muito do meu tempo. Mas, foi 26 semanas, quatro horas mais ou menos. E, esse foi o total. Se eu fazia, tipo, um outro cálculo de padaria aí. Digamos que a gente estivesse trabalhando aí, o Rafa sentado lá trabalhando no jogo. E contando o total que a gente gastou, seto e quatro horas, a gente ia ficar duas semanas full time trabalhando. Isso sem contar que ia ser bem mais rápido, né? Tipo, dá uma olhada nisso aí, semana que vem ele me fala. Aí, tipo, a gente já tá lá, pô, dá uma olhada nisso aí. Vai lá rumo, volta, manda de volta. A gente já arruma. Talvez seria uma sinergia ser menos de duas semanas. Mas, nesse tempo, sairia mais ou menos duas semanas de trabalho. Se a gente ganhasse. Exato. Se a gente recebesse por isso. E quase um ano desde o início. A gente começou... Na época, o Kroos e o Altair estavam com a gente. A gente começou a pensar e tal. Só que a gente viu que os Mand7 estavam diferentes. Eles estavam querendo fazer outro tipo de coisa. A gente tava querendo fazer outra. Então a gente falou, ah, então deixa a gente continuar. E eles convertiram pra outra. Então continuou só o Rafa e o professor Altair não continuaram. Mas isso foi em dezembro. A gente tá agora em novembro já. E a gente terminou faz poucas, poucas semanas aí. Então foi quase um ano. É, o tempo. Foi o tempo. Foi o tempo. Quase um ano desde o início. E 580 commits. Que eu ia olhar no GitHub lá. Commit pra caramba. E... Como ele tava no geral, no overview dos erros e acertos. É... A gente... No começo do projeto, a gente decidiu assim. Puta, vamos ignorar o mobile por enquanto. E focar no desktop. Aí beleza, né? Ignoramos. A gente começava lá a fazer level e tal. Só que... No final do jogo, eu falei. Puta, agora eu vou otimizar com o mobile. Aí eu olhava, sei lá. Tá no mobile a tela menor. Aí o cara aparece aqui, não tem... A plataforma tá lá no... Do outro lado. Aí o cara olha pra ele e só tem buraco. E aí? Vai pular pra lá. Vai pular num limbo e tentar cair do outro lado. Aí isso a gente tinha que pensar. Falar porque que a gente decidiu não suportar, né? Foi mais uma decisão minha do que dele e concordou. É... Porque tava limitando a gente em diversos aspectos, né? Tanto a criação do level, quanto a performance que era muito ruim. Quanto os gráficos que a gente não conseguia usar muito. Então eu falei. Putz, vamos fazer pra desktop, né? Só pro browser desktop. Botões também. E depois a gente pensa em portar pro mobile e deixar legal. Mas talvez não tenha sido uma ideia muito boa. Aí... Aí no começo a gente... Você é que a Impact usa esquema de level. Você pode criar level, carregar level. Então a gente usou level pra fazer, sei lá, credit. Pra mostrar os créditos lá, eu criava um level novo. Um jogo novo. A puta, era horrível. Aí depois eu soube fazer diferente. Isso foi uma coisa que é... É específico da Impact, mas a gente errou. Se tivesse feito direito, eu não teria perdido menos tempo. Detalhe demais no começo. A gente tava... Isso era uma coisa que me irritava bastante. Que eu acho que se você for desenvolver, toma cuidado com isso. Pelo menos pra mim. Foi bem ruim. Que no começo a gente falava. Putz, vamos deixar perfeito o pulo. Aí você tinha lá uma plataforma de, sei lá. 4x4 e o jogador pulando. Só pra ver se o pulo tá certo. Putz, ser irritante pra caramba. A ideia era ter tipo alguma coisa funcional. Pra minha opinião. Tem alguma coisa funcional. E depois você ir tunando e tunando. E deixar o mais bonito possível, né? Logo no começo a gente fez desse jeito. A gente percebeu, né? Felizmente que não deu certo. E depois a gente resolveu fazer... Ah, vamos fazer o jogável mínimo até. O terceiro... O segundo, terceiro e quarto level saíram bem rápido. Só que tava tosco, né? A gente foi tunando. A gente testou o conceito deles. Funcionava. Depois a gente foi melhorando ele. Esse problema aconteceu muito com aquele bomb. Esqueci pula e fica caindo o ossinho. Caindo o ossinho. Pra tunar aquilo. Como ele morre. Os ossinhos voam. Demorou tipo um terço do tempo do jogo. Pra fazer essas... Qual a direção que voa o ossinho. É, direção que voa o ossinho. Coisas de design. E atrapalhou bastante não trabalhar ao mesmo tempo. A gente sempre trabalhava pela internet. Mas se a gente tivesse juntado, conseguido juntar, sei lá. Um fim de semana. Vamos pegar um dia do fim de semana. E pegar os dois fisicamente e trabalhar. Eu acho que a gente teria rendido, sei lá. Três semanas a gente trabalharia ele. E os asteres que você queria falar. O scrum que ele já falou. A questão das sprints. Como a gente deu até um... Um approach meio web, né. Desenvolvimento web pro jogo. Acho que ajudou bastante, assim. A gente conseguiu evoluir. E sempre notava uma evolução, né. Isso é muito bom porque você acaba evitando de perder a disposição, né. O que é isso que você está fazendo. O Google Docs foi muito importante também. Como eu falei. A gente fez todos os levels lá. A gente trocou muita informação de forma rápida lá. E muito fácil. Atenção aos detalhes, né. Por exemplo, esse negócio do ossinho voando. O peso do personagem. Como que ele pula. Quais são os platform puzzles. O level design funcionário no mobile. O level design funcionário no desktop. Ele tem que ver. O pulo tem que ser legal. A gente está pensando toda hora nisso daí. Isso é uma coisa que valeu a pena. Os botões no mobile. Porque quando você está no mobile. Você não tem as técnicas de teclado. Não tem que aparecer botões em cima da tela. A indicação de quando você pega a peça. Tudo isso a gente aumenta atenção. E a gente não teve muita pressa. Como a gente disse. Há um ano fazendo isso. Poderia ter sido menos. Mas a gente fez sem pressa. Mas com responsabilidade. Sempre tentando entregar as coisas. Por menores que fosse. E aí os agradecimentos, né. Tipo. Primeiro agradecer quem deu feedback. Não sei quem já jogou. Mas o feedback foi muito bom. Quem jogou falou. Puta legal. Gostei. Isso é legal quando você fica um ano. Desenvolvendo uma coisa. Que seja no seu tempo livre. A galera fala. Pô. Da hora. E também. Feedback ruim. Tipo. Puta. Tá uma bosta. Mexe nesse pulo aí. Que tá pulando nada. Esse feedback pra gente é importante também. Importante. Mas suplementemente a gente não teve. É. A gente teve um pouco. Mas ele achava ruim o favor falar. É. Por favor. É. Agradecer ao Kroos também que participou com a gente no começo. O Altair que não tá aqui infelizmente. Mas participou a ter ideia no começo aí. Agradecer. Namorada que. Agradecer a namorada que espancou a gente. Agradecer ao Papai Noel que deu o presente de Natal da Impact. Que se não fosse o Dominique ter diminuído o valor naquela data lá. A gente não teria compurado. Teria usado outra livre. E tá certo que não seria tão ruim. Só que foi legal de coisa uma coisa diferente também. Tem também o KZEV né. O dono da Habará. É. O dono da Habará. Que assim. Foi o nosso primeiro contato com o LinkedIn pra web. E ajudou muito até mesmo em desenvolver as coisas dentro da Impact. né. Várias noções de que eram. Coisas que eram feitas na Habará. Ou no LinkedIn. E a gente transportou pra essa. Verdade. KZEV Norimaku. Ou no LinkedIn. É. E tá aí. Estão os nossos contatos aí. A gente só queria passar mesmo a experiência que foi desenvolver isso aí. Se alguém for mexer com o HTML5 e quiser ficar no Bleeding Edge do browser lá. Vendo qual que é a nova API. E qual que é as coisas que estão lançando no novo aí. E quiser entrar em contato com a gente. A gente vai passar a experiência com o que foi desenvolver pra gente isso daí. E se alguém tiver alguma pergunta do joguinho aí. Ou do que que a gente usou e tal. Abre o jogo aí. Vê esse serviço aqui com a internet. Tá bom. Aí tá aí. O que que é que eu disse isso? Você consegue multiplicar? Não. 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 Que ajuda aí. Não. Ah. Tem link ali. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, eu acho que você não já. Não. Toa daqui duele. Tranquerua. everyday. Vamos lá. Vamos ver. Só não montar risada que você morre do seu próprio jogo, eu acho que você é o mestre do jogo. Essa é uma campanha que a gente tem, você tem que pegar uma peça para a porta, os membros conseguirem abrir a porta. No momento a gente tem 4 levels e meio que um teaser no final deles que seria a continuação do jogo e você pegaria uma skill nova. Seria um jogo completo, na real. Eu vou morrer para vocês verem. Só para ver que a gente explode e tem diversas firulinhas. É isso aí, se tiver perguntas aí... Você chegou a ver alguma coisa de compilação de javascript para utilizar para o browser no vile ou o engine dos browsers no vile ou se ela faça uma compilação especial? Tipo, compilar para o v8, por exemplo? Eu tenho lido bastante, cara. Só que eu não sei se isso funcionaria, é uma grama muito grande de browser. Por exemplo, eu poderia utilizar para v8... Eu não sei se a engine está otimizada para isso. Então se eu otimizar o meu código que é, sei lá, 30% do código da engine, eu não sei se ia dar tanto ganho assim como eu esperava. Mas eu tenho lido bastante. Só não cheguei para otimizar ali. Vou catar v8 e começar a dar trace, ver qual que é os hot functions e começar a otimizar. Isso eu não fiz. Mas daria para fazer até. Só não sei quanto qual seria o grande performance acima disso. Tem também os wrappers. Você pode fazer o wrapper de HTML5, colocar e clicar no App Store. Isso aqui não era bem a nossa ideia. A gente queria deixar mais o browser mesmo. Então, a parte de server desse cara aqui não tem quase nada. Só tem hospedagem HTML pura. Do level editor. Ah, do level editor. Do level editor. Esse é da... Não é nem nosso, né? É da própria engine. A gente sabe desenvolver o Rubymbach, porque assim... Aquele engine é totalmente JavaScript. Quando ele quer salvar um arquivo, a gente sabe que JavaScript não salva arquivo no... Nem agora faz o System API, mas enfim. Ele não salva o arquivo por default. Então, os caras faziam chamada REST numa URL e um PHP respondia e salvava o arquivo. O que eu fiz... Eu já tinha um cara que tinha feito. Eu só modifiquei. É... O que eu fiz foi mexer no... Nesse serverzinho. Então, eu dou um RACAP lá. Sobe um sinatrin, ele recebe os posts lá e grava o arquivo. Essas são as coisas que eu fiz para evitar de subir um PHP. Foi só para desenvolver mesmo. Foi só para desenvolver. É, o jogo não usa nada disso. Só o level editor e tudo. De modo. Muito obrigado aí galera. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.